Boa tarde Alberto, boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa programação Uma Feliz Sexta-feira e um ótimo final de semana Alberto, nós estamos bem no finalzinho aqui da Avenida Pantanal Para ali ainda ter muitas e muitas casas Mas o objetivo da nossa vinda aqui não é ver aqui a Avenida Pantanal O objetivo está nessas imagens que o nosso sangrafista Vandinho vai mostrar Naquela casa branca que está ali recuada É naquela casa branca que mora juntamente com sua família O Antônio Juliano Andrade de 7 anos de idade É esse que aparece aí no seu vídeo O pequeno Antônio Juliano Ou Juliano como ele é muito conhecido aqui Pelos seus coleguinhas, pelos seus amigos, pela família Uma criança muito divertida Mais uma vez está aí o rosto dele aí Para que você possa saber quem é o Antônio Juliano Agora o que aconteceu com o Antônio Juliano? Você já vem falando várias vezes no programa que é apresentado por você no rádio e também na televisão Outros colegas da nossa empresa, o nosso amigo Marcos Povão Já mostrou várias vezes esse problema rotineiro aqui na cidade Já são quase quatro anos que a gente vem falando sobre esse problema Animais soltos, animais soltos como esses que vocês estão vendo aí É apenas uma pequena parte de animais que vocês estão vendo Tem animais soltos aí nas principais avenidas Em praças, aonde você for você vai encontrar animais soltos E foi um desses animais que estavam soltos aqui no Vizão de Palote Que aconteceu uma tragédia agora nesse último sábado Vai completar amanhã oito dias É que o Antônio sofreu um coiço de um animal Na cabeça Ele ainda conseguiu chegar em casa Sua mãe desconfiou o que teria acontecido com ele Ele chegou a tomar banho Quando ela percebeu ele já estava começando a desmaiar Imediatamente os vizinhos aqui se desesperaram E correram com ele para a UPA Ao chegar na UPA Ele se deparou com uma equipe de médico preparada Entre ele, doutor Stênio e outros Que viram a gravidade da situação Pelo tamanho do coiço que o menino pegou na cabeça E entubou ele E imediatamente ele foi levado para São Luís Direto para esse hospital que vocês estão vendo aí Que é o Hospital Ilha E lá o Antônio Juliano está internado De uma forma pior que existe Que é entubado Infelizmente nós vamos poder mostrar essa foto desta forma aí Segundo informações da sua própria mãe A senhora Wanda Diz que o coiço quebrou a caixa Quebrou o crânio E uma ponta do osso atingiu a massa cefálica E ele tem de ficar entubado Outro detalhe que chama muito a atenção É que o Antônio Ele vai completar agora os seus oito anos de vida Agora nesse mês No dia 30 Vamos esperar que ele consiga sobreviver E vir para cá Para a rua onde ele mora Para comemorar o seu aniversário Com os seus colegas Mas a situação do Antônio É perigosa Corre risco E perigo de vida Mas como disse a sua mãe Ele está na mão de Deus Animais na rua Bem, agora vamos a respostas Nós tivemos na Secretaria de Agricultura Do município de Codó Conversamos com o secretário Antônio Zaidan Ele disse que tem uma campanha Que circula nas redes sociais Mas não tem estrutura nenhuma Para que esses animais Possam ser recolhidos Para um lugar mais adequado Não tem Não tem uma carretinha Não tem um caminhão Próprio para fazer isso aí Ele chegou até Narrar para a gente Que recentemente Aliás, uns meses atrás Ele apreendeu um animal Tipo boi De um homem E botou dentro De um terreno Esse homem invadiu esse terreno Tirou o gado dele Inclusive Ele está com ação Contra esse homem Por furto de animal Já nas propriedades do município Enquanto não se tirar animais De ruas aqui em Codó Principalmente animais grandes Jumento, cavalo, burro A sociedade de Codó Corre risco De vir a morrer Esperamos que não seja O caso aqui do Antônio Do Antônio Que essa criança De sete anos de idade Alberto